Que a filosofia é pensamento, isso não se discute, acho que todos vocês vão concordar comigo. Mas quando eu disser que a filosofia não é muito diferente da literatura e nem do jogo, a gente vai ter que conversar para se entender sobre isso, porque pode ser uma polêmica. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos aqui falar nesse vídeo um pouquinho sobre como para Deleuze a filosofia não se difere muito da literatura, do jogo, da brincadeira, mas também da dramatização, da construção artística. Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes quero convidar você a se inscrever no canal, se você é novo por aqui ou se você não é novo, mas ainda não se inscreveu. Também quero pedir para você curtir esse vídeo, apertar o sininho e as notificações. Quem sabe, se você gosta desse conteúdo, tornar-se membro desse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado Seja Membro. Ou também você pode visitar tudo aquilo que a gente faz nesse Filosofares, lá no site filosofares.com.br, e todos os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. No livro Diferença e Repetição de Deleuze, existe aqui um prólogo que é bem famosinho, que é um texto muito curto, inclusive, instigante, mas ao mesmo tempo sedutor, que fala, nossa, como Deleuze escreve bem, quero ler as coisas que ele fala. E aí você vai mergulhar no livro, você quebra a cara, né? Mas esse texto, por si só, ele funciona, porque ele traz uma ideia muito interessante que eu vou ler aqui para vocês e vai servir de pontapé para a gente discutir o que a gente vai discutir nesse vídeo. Um livro de filosofia deve ser, por um lado, um tipo muito particular de romance policial e, por outro, uma espécie de ficção científica. Muito bem, quando Deleuze está falando de filosofia, a que filosofia ele está se referindo? Ora, a filosofia clássica, o que se escreveu de filosofia, o que se fez de filosofia até hoje. E por que ele está comparando aqui a romance policial e a ficção científica? Por um lado, a ideia de que é um romance policial, em que sentido isso está posto? Todo romance policial precisa de uma investigação, de uma busca por pistas, por provas, de conexões de coisas que aconteceram, para chegar a uma conclusão. Ora, por esse lado, a filosofia não deixa de ser um livro, um romance policial, porque se define muito bem o que se procura. Nesse caso, a verdade, o que é a ética, o que é a política, o que é o belo, enfim, qual que é a matéria ali da filosofia, como se fosse aquilo que está perdido e precisa ser encontrado. E aí, na vida, depende do método do filósofo, na vida, na argumentação, na estrutura da realidade, nos mitos, não sei, vai se achando pistas no pensamento, na sensibilidade, para achar a resposta para esse mistério, desse romance policial, que passa a ser, então, investigado naquele livro. Por outro lado, nós temos a ideia de que também a filosofia é uma ficção científica, porque ela passa a construir especulativamente um mundo. Ela é um e se. E se o mundo fosse assim? E se enxergássemos as coisas dessa maneira? E se conceituássemos as realidades dessa forma? Ora, as filosofias clássicas não fizeram nada diferente disso, quando determinaram. E se olhássemos para a alma como se ela fosse melhor do que o mais importante e eterna, melhor do que o corpo? E se percebêssemos que a melhor ação é aquela que faz mais bem para o maior número de pessoas? Percebe? A gente está criando mundos possíveis para agir a partir deles. É mais ou menos o que faz também a ficção científica, quando projeta, imagina, cria mundos para poder pensar a partir deles. Então, o que o Deleuze está falando aqui, para resumir isso? Por um lado, a filosofia como romance policial, ela é uma investigação, uma busca, uma procura, mas ela trabalha com conceitos que funcionam como zonas de presença, que precisam, por causa da vizinhança, se interconectar, se auto-influenciar, e para que, assim, achando pistas no caminho e tirando conclusões, se faça analogias, se faça regras lógicas para que se chegue a algum lugar. E, por outro lado, a especulação, ela pensa na ideia desse mundo possível, uma necessidade da filosofia de sempre, sempre imaginar mundos, ou possíveis, mas também vou dizer que impossíveis. Sei lá, quando a gente vai pensar na filosofia de Leibniz, por exemplo, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico melhor isso, quando ele vai falar que, ah, esse mundo é o melhor dos mundos possíveis, criados por Deus, isso é uma especulação, isso é uma proposição, né? Então, é uma exploração do desconhecido, do incerto, dessa funcionalidade que ainda não nos toca de forma muito clara. Muito bem, onde isso pode ser posto na história da filosofia de forma mais clara como um pontapé? Não que não tenha existido isso antes. Eu gosto de citar, isso aqui não é o Deleuze, eu gosto de citar o Parmênides, quando ele vai falar ali no seu poema da natureza, uma deusa me conduziu pelo caminho da verdade, me falou que existe o caminho do bem, do bem não, o caminho da verdade, o caminho do ser, desculpa, e o caminho do não ser, e o caminho do ser é o mais verdadeiro. Essa história, né, do Parmênides sendo conduzido, é literatura, percebe? O que eu falei lá no começo, que existe uma abordagem literária na filosofia, mas não é só isso que eu quero dizer mais aqui. Não, não é só isso que eu quero dizer, eu quero dizer mais aqui. O que eu quero dizer é que essa história do Parmênides, e vai se repetindo a filosofia por mais e mais vezes, é um jogo. Um jogo, Bruno? Como assim um jogo? Claro, é um jogo de esconde-esconde. Isso não é só o Deleuze que fala não, está mais explícito lá no Nietzsche, no texto sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, quando ele vai dizer que a verdade é como se fosse um objeto que a gente já tinha, escondeu na mata, e passa a vida inteira procurando, sendo que a gente mesmo que escondeu. E esse Parmênides, né, sendo conduzido pela deusa, procurando o melhor caminho, para encontrar nas migalhas do caminho, né, então, romance policial, a verdade, é um jogo, um jogo de procura, né, de esconde-esconde, vamos dizer assim. Há uma proposição de um jogo que funciona quando alguém tem um objetivo, tem umas regras para serem conduzidas ali, existe uma busca, existe uma vitória no final, se você encontra o caminho, existe aqueles que vencem, aqueles que perdem, percebe? Isso é um jogo. E ao mesmo tempo, o poema de Parmênides também faz o outro papel, que é o papel da especulação. Ele cria um mundo possível, é um mundo que é o mundo do ser. Ele expulsa o não-ser da realidade, porque o ser não é, né, como diz o Parmênides, quando diz que, então, esse mundo é o mundo daquilo que é o fixo, o permanente, não o mutável. Então, ele está especulando também um mundo que só existe a partir de uma perspectiva, a sua. Então, aqui eu já tenho a literatura e já tenho também o jogo. E isso funciona de acordo com o pensamento. O pensamento, na filosofia, portanto, usando esse caso, mas se eu pudesse ter mais tempo com vocês aqui, eu ia levar outros exemplos, é sempre uma literatura e é sempre um jogo. Isso, o Deleuze começa a criticar, a ideia de que, então, a filosofia, ela começa a se mover por problemas, por instigações problemáticas. É o problema que move a filosofia. Mas depois, ela vai se organizando a partir dessa estrutura que eu já pus aqui pra vocês, e ela vai sendo organizada, ela vai se propondo, ela vai se fazendo, não mais pelos problemas, mas pelas soluções, pelas proposições. E é nesse sentido, então, que o Deleuze vai dizer que a filosofia é a arte, não é a arte nesse caso, tá? Mas vamos lá. É o fazer, né? É a organização de pensamento que propõe a criação de conceitos. Essa é a função primordial da filosofia, criar conceitos. Inclusive, esse assunto, ele não fala exatamente aqui, ou de forma mais direta aqui no Diferença e Repetição, ele fala no O Que É a Filosofia, que é esse livro aqui, mais do final, da sua produção filosófica, né, com o Guattari. E por que que a filosofia é essa relação, criação de conceitos? Porque ela precisa estruturar esses conceitos de forma a fazer sentido dentro de uma proposição de pensamento. E assim, então, esses conceitos começam a jogar, de novo, a ideia de jogo entre si. Quero fazer uma pausa rápida aqui pra perguntar pra vocês se quem já me acompanha, acompanha há mais tempo, percebeu que, na verdade, eu tô falando do Deleuze, mas também eu tô falando do começo... Ah, revelação, né? Do começo da minha pesquisa de doutorado, da minha tese. Esse é o ponto inicial, o ponto de partida, as primeiras páginas da minha pesquisa, quando eu começo a introduzir, então, esses assuntos. Então, se você chegou até aqui no vídeo, saiba que eu tô te ensinando Deleuze, mas também tô te mostrando a minha tese, o começo da minha tese, tá bom? Porque tem coisas aqui que também são um pouco minhas. Nesse sentido, então, Deleuze tá descortinando pra gente que a filosofia não é essa arte de descobrir nada, de desvelar nada, de, sabe, receber uma revelação de uma deusa, de um... como aparece, sei lá, em Parmênides, aparece em Boécio, aparece nos mitos platônicos, né? A filosofia é somente uma caixa de ferramentas que trabalha com conceitos pra construir especulações de mundo, tá? E aí, pra isso, ela precisa escrever, e pra escrever, ela precisa de literatura. Então, o pensamento é muito mais uma geografia, uma proposição de lugares, de organizações conceituais, de... como vou dizer... de trilhas conceituais, de estruturas de espaço e tempo, do que uma proposição ideal sobre a realidade, sobre a partir da qual todo mundo tem que se organizar. Na verdade, não é uma descoberta... É como... vamos fazer com a analogia... Não é ainda do Deleuze, tá? Mas eu tô só pra tentar ajudar vocês aqui. É aquela virada epistemológica que a gente fala. O Brasil não foi descoberto. Já existia algo aqui antes. Na verdade, o Brasil foi inventado, né? O que a gente vê de Brasil hoje, ele foi reorganizado, foram colocados sobre ele fronteiras, instituído uma religião, institu... Por que eu tô falando isso? Porque quando se constrói uma filosofia, não se descobre nada, né? É... Se constrói, se cria, se propõe, se especula. É por isso, então, que essa visão da filosofia como um jogo especulativo e literário vai nortear o começo da minha pesquisa, mas também vai fazer a gente já enxergar as filosofias de outras maneiras. Por isso que, em cada tabuleiro filosófico de pensamento, funcionam regras diferentes. E não há, no mundo, nenhuma regra que esteja já pronta que não possa ser burlada. Na verdade, não há, na existência, nenhuma regra que não... que é... seja superior a nós, que seja anterior a nós e, ao mesmo tempo, que seja... que faça com que a nossa vida funcione. Portanto, aqui começa a minha pesquisa, precisamos inventar as nossas regras e ver a vida também como um drama. Esse é o próximo passo que eu dou na minha pesquisa. Eu vou voltar a conversar sobre vocês, com vocês, é... sobre Método de Dramatização em Deleuze. É um outro texto dele. E como ele vê que a filosofia pode ser muito mais um teatro do que uma história. Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que tenha sido bom pra vocês esse percurso aqui. E vou deixar sempre aqui embaixo aberta a caixa de comentários pra vocês fazerem perguntas sobre a minha pesquisa. Eu vou apresentando aos poucos pra vocês aqui, fazendo textos e tal. E, claro, não vai ser só de filosofia de Deleuze que vai viver esse canal, mas, como eu falei pra vocês outras vezes, vamos falar mais sobre ele. Gostou desse vídeo? Deixa aqui embaixo, então, também, a sua curtida. Ah, não vai embora sem continuar vendo nossos conteúdos aqui do lado dois outros vídeos sobre Deleuze. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau. 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 Tchau.